Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Não pode, não pode, tá? Não. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos que de vida. Viva que não, não pode mexer aí. É, não pode, né? Viva a Keila, viva a Keila, viva a Keila, viva a Keila. Vem, levanta, levanta. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitos anos que de vida, viva a Keila, viva a Keila. Deixa eu tirar aqui o negocinho. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Luz de vida. Hoje ela tá com nove meses e dezoito dias, né meu amor? É a princesa da mamãe Vão cantar? Vão cantar? Parabéns pra você Ai, querendo subir no banco Cuidado Bom Vamos desligar